Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Visa Infinity Private do Itaú. Agora o novo cartão Visa Infinity tem mais benefícios. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. A relação de imprensa do Itaú Unibanco com o nosso canal mandou uma nota e nós vamos destrinchá-la agora. Novo Itaú Private Visa Infinity tem isenção de anuidade e uma das melhores pontuações do mercado. O Itaú lança dia 4 de dezembro de 2018 o Itaú Private Visa Infinity, cartão sem anuidade para clientes private e com um dos melhores sistemas de pontuação do mercado, 3 pontos por dólar para compras internacionais e 2,5 pontos por cada dólar gasto. A plataforma de pontos também oferece flexibilidade nas transferências para outros programas parceiros e resgate de passagem aéreas diretamente pelas companhias. Além disso, o cartão conta com 6 adicionais gratuitos. Free Wallet em shopping centers e restaurantes selecionados e 10 acessos gratuitos por ano às salas VIPs do programa Longe Key. Tanto para o titular quanto para os portadores de cartões adicionais. Este é um cartão exclusivo para clientes do segmento private, que têm investimentos no banco e que viajam com certa frequência. Outro diferencial é o serviço concierge, que oferece atendimento 24 horas, inclusive quando o cliente está no exterior. O novo cartão oferece ainda vantagem ao cliente do programa Visa Luxury Hotel Collection, que reúne alguns dos melhores hotéis e resorts do mundo. Pedidos podem ser feitos via a equipe de atendimento do Itaú Private Bank. Bem, gente, vocês sabem que o programa Longe Key tem acesso a salas VIPs no Brasil, fora do Brasil também, em mais de 850 salas. Muito legal a salas VIPs do cartão, no caso aqui, do Visa Infinity Private. Este cartão tem 10 acessos gratuitos às salas Longe Key, então é um dos melhores cartões que temos no mercado também, e 3 pontos por dólar gasto, sendo 3 pontos internacionais e 2,5 pontos nacionais. Se você pegar a média dos cartões Visa, Infinity, é 1,8 a 2 pontos por dólar gasto, né? Este daqui te dá 2,5 pontos aqui nacional, e você pode transferir para vários programas parceiros. Anuidade é free, anuidade é grátis, então se torna um dos melhores cartões, pois além de ter um programa de fidelidade, que você pode transferir seus pontos, não precisa ter o limite para gastar, então ele é gratuito, você não paga nada, né? E tem um programa de fidelidade gratuito também, então ele se torna um dos, se eu não me engano, um dos, está entre os 5 melhores cartões aqui no Brasil, hein? Vamos fazer a comparação logo, logo, mas ele está entre os 5 melhores cartões hoje no Brasil, e nós vamos fazer o ranking desse cartão logo, logo, deve chegar aí o ranking dos cartões mais poderosos aqui no Brasil. Um cartão de alta renda, os benefícios dele, principalmente fora do Brasil, com seguro de viagem, de cheirinho e outros seguros mais, e outros benefícios mais da Visa. Tem também, como vocês viram aí, acesso free a shopping centers, até 2 horas de estacionamento grátis, então também muito legal esse benefício do Visa Infinity, e outros programas, como vai de Visa, tem também aí parceiros com o Visa Infinity, então muito legal, basta acessar esse link que eu vou deixar aí embaixo do vídeo do Visa Infinity, que você vai saber tudo e todos os benefícios desse cartão aí. Este foi o vídeo de hoje, referente ao cartão Visa Infinity Private do Itaú Unibanco, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!